Viva o Papa Francisco! Viva o Dia Mundial dos Pobres! Parabéns a nossos padres, parabéns a vocês leigos, leigas religiosos e religiosas que pensaram tão bem a celebração, não só nas missas, mas manifestações nas praças, nas paróquias, nas casas, nas igrejas. Vá, participe, se informe. Ah, mas eu não sei o que fazer. Vai lá, fala com o pobre, pergunta quem é. Ouça, o Papa diz assim, quem ama os pobres, escuta os pobres. Falar com os pobres é um gesto de santidade. Por isso, todos convidados a participarmos desses grandes eventos. A sua presença vai tornar mais bonita a festa, mesmo que você não tome o café, mas você está lá servindo, você está lá aplaudindo, você está lá valorizando, você está lá, então, dizendo, eu amo os pobres como Jesus ama os pobres. Eu quero ver Jesus nos pobres. Com meus parabéns, agora a bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Nossa Senhora dos Pobres, rogai por nós. Gratidão e abraço a todos vocês. Viva o dia dos pobres. Amém.